Ai! Eu vou dançar piseirinha Arrastar uma novinha Pra fazer a putaria Mas antes vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar E tu também Tá bem, amor Porque eu fiz só na rua Vem, vem Tu gosta de morder ou de chupar E tu E tu Tá bem, boyu E o pessoal da rua te recebe bem Tchau Where are you? Diego Souza Pinsa, vindo do chão DJ Lanzinho, o top do Pará Tão rolo total Bota pra trocar no Parabão Bota Chegou o fim de semana, vou sair com a galera Vou cair na magaceira, vou beber Rapariga, eu vou dançar piseirinha Arrastar uma novinha Pra fazer a putaria Mas antes vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar E tu Também Tá bem, boyu Tu gosta de morder ou de chupar E tu Também Também, boyu E o pessoal da rua te recebe bem Chama seu menino Where are you? Diego Souza O corpo dos baredões 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 Não, eu não tô doido Eu só bebi demais Ontem vi minha ex Beijando outro rapaz Perdi o juízo Quebrei meu violão Quebrei meu violão E aquela bandida Não vale um real Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Ou bebo até passa mal Vai! Diego Souza Diego Souza Pisa de luxo Alô minha página Vaquejada é vida E não, eu não tô doido Eu só bebi demais Ontem vi minha ex Beijando outro rapaz Perdi o juízo Quebrei meu violão E aquela bandida Não vale um real Hoje eu já bebi Pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Ou bebo até passa mal Que swing é esse, hein? É vaquejado e paredão Meu parceiro Antônio Carlos Tamo junto, irmão! Faz da sua vaqueiro top! A garrafa na metade É um sofrimento inteiro Sou a volta na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me viu pagando de solteiro Não vê a gastação do choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro Porque me mata ela online e eu não bebo Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas mas não é você e furo Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas mas não é você e furo Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Lãozinho Mix Diego Souza Pensa Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Pensa num solteiro Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Diego Souza Diego Souza O turno dos farros Pensa num solteiro Gabriel DJ Lanzinho, que tá tocando Não vem mais dessas palavras de carinho pra me agradar É me ver com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi pra você e agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Cansei de você, cansei de sofrer Fui só te amar e nunca ser amado Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Não vem mais dessas palavras de carinho pra me agradar É me ver com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi pra você e agora digo não Não tem mais meu amor, não tem mais meu calor E tô caindo fora, acabou Cansei de você, cansei de sofrer Fui só te amar e nunca ser amado Cansei de você, cansei de sofrer Cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada DJ Lanzinho, o top do Pará Oi, que bom te ver de novo E você ficou mais linda Passei um bom tempo longe de você Pensando que o tempo ia superar Só que a saudade não aliviou Por isso eu vim te procurar Sabe o que me trouxe aqui Sabe por que eu tô de volta Eu não te esqueci Porque o seu beijo é foda Sabe o que me trouxe aqui Sabe por que eu tô de volta Eu não te esqueci Porque o seu beijo é foda Diego Souza Pensado em bruxo W.A. divulgações É o pinceiro do raqueiro Tem que respeitar a brilha DJ Lanzinho Olha o sentimento aí Diego Souza Pensa em bruxo Passei um bom tempo longe de você Pensando que o tempo ia superar Só que a saudade não aliviou Por isso eu vim te procurar Sabe o que me trouxe aqui Sabe por que eu tô de volta Eu não te esqueci Porque o seu beijo é foda Sabe o que me trouxe aqui Sabe por que eu tô de volta Eu não te esqueci Porque o seu beijo é foda Sabe o que me trouxe aqui E triste sucesso Master Drive É só me recompor Mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou O cedo sem rata Eu ando a procurar Quem sabe o início teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amarga é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu chão escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar Chega o seu zapista de longe Olha o sentimento aí Eu cego sem rata Vou ainda a procurar Quem sabe o início teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amarga é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu chão escureceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você Voltar Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu chão escureceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Não precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Perdendo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha Pra tua boquinha Quer o meu corpinho Em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz Todo fim de semana Vem Assim ó Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu foi certo Eu também quero lá visitar com a promissão Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu foi certo Eu também quero lá visitar com a promissão Vai Diego Souza O top do paredão DJ Lãozinho É pra bater no paredão Nem precisa falar quem é que tá falando Conheço de longe essa voz embriagada Conheço de longe essa voz embriagada Bebindo a localização de madrugada Tu quer minha boquinha Pra tua boquinha Quer o meu corpinho Em cima da tua cama Quer me usar de novo igual tu faz Todo fim de semana Assim ó Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu foi certo Eu também quero lá visitar com a promissão Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu foi certo Eu também quero lá visitar com a promissão Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu foi certo Eu também quero lá visitar com a promissão Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Deu foi certo Eu também quero lá visitar com a promissão Deu foi certo Eu também quero ver se você está cansado Sem vaquejada e paredão Pra mim isso é um castigo Tu tem que dançar de farra Pra poder sair comigo Sem medo da quicada Nem de se apaixonar Tombrado aqui na base Hoje tu vai sentar sem vaquejada e paredão Pra mim isso é um castigo, tu tem que dançar de barra Pra poder sair comigo, sem medo da quicada Além de se apaixonar, tão pronto aqui na base Hoje tu vai sentar Se vaquejar de paredão, pra mim isso é um castigo Tu tem que dançar de barra, pra poder sair comigo Sem medo da quicada, nem de se apaixonar, tão pronto aqui na base Hoje tu vai sentar Se vaquejar de paredão, pra mim isso é um castigo Tu tem que dançar de barra, pra poder sair comigo Sem medo da quicada, nem de se apaixonar, tão pronto aqui na base Hoje tu vai sentar Vai sentar Vai Diego Souza O Tronco dos Paraná Andrade da Lourdes Amei só um pouquinho, amei só um pouquinho Alô Francisco, cê vês Tá rolando tudo, tá? Chaco Here's my key Philosophy A freak like me DJ Lanzinho Vem, vem, vem Diego Souza Pícia de luxo Vai perto do Vasco do Brasil Chama É vaquejada e paredão Paredão Alô Antônio Alô Antônio Carlos Paga vaquejada e vida Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar do jeitinho E te levar pro motel Você tá bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Take your time Just to me You will fight Fantasy É o CD mais confundir do Brasil Rio Pra tocar um barrão Just to me You will fight Fantasy Fantasy Diego Souza Pinsa de luxo Alô Flag moral O sucesso Você é minha morena Eu te faço enlouquecer, minha princesa pequena Vou fazer você gemer, vou te pegar do jeitinho E te levar pro motel, vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Take your time, trust in me, and you will fly In fantasy, in fantasy Take your time, trust in me, and you will fly In fantasy, in fantasy O turno dos paredões chegou É raquejado em paredão Chefe no beat